Quando não tinha nada Quando ouvi príncipe dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando vi salifiqueita dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amaradzaya soyê Zaya, zaya Ainga do rã Amaradzaya soyê Zaya, zaya Ainga do rã Mais forte Quando me chamou eu vim Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando me chamou eu vim Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amaradzaya soyê Zaya, zaya Ainga do rã Mais forte Mais forte Mais uma vez pra terminar Amaradzaya soyê Zaya, zaya Ainga do rã Amaradzaya soyê Zaya, zaya Amaradzaya soyê Ainga do rã Ainga do rã Obrigado.